Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Todos os dias, pessoas esperam por uma doação. E na região, muitas vezes, os estoques estão baixos. Mas você pode ajudar. Se você tem entre 16 e 60 anos, pesa no mínimo 50 quilos e está bem de saúde, você pode fazer a sua parte. Doar sangue salva vidas. Seja um doador. Apoio SBT.